Música Olá gente, tudo bom? Então hoje eu vim dar uma dica de cabelo pra vocês Eu sei que vocês adoram dica de cabelo E a dica de hoje é para as loiras Mas não quer dizer que você morena e você ruiva Tenha que sair do vídeo Confere o vídeo até o final Você pode pegar alguma dica legal pra vocês Eu vou falar hoje pra vocês Dos desamareladores da Tati Da Tatiana Lobo E eu tô com esses dois produtos aqui Já tem um mês e pouco, dois meses Já tô testando ele desse tempo todinho Então, a Tati criou primeiro O desamarelador black Que ele tem pigmento preto Que funciona melhor em cabelos mais claros Mais clarinhos como o meu Ele funciona melhor Ele é um desamarelador pra você manter O louro bonito do seu cabelo Ele não é aquele desamarelador que vai pegar aquele cabelo laranja Que você acabou de descolorir E vai deixar ele num tom legal Não Aí, depois que ela lançou esse Ela viu necessidade de lançar um Que fizesse esse papel De matizar aquele cabelo alaranjado E ela lançou o violet O violet tem pigmento roxo Que vai fazer esse papel de desamarelar o cabelo Que já tá alaranjado Ok? Então, e o black Ele vai manter o seu cabelo Que já está matizado Como que eu uso esses dois produtos? Eu uso eles dois juntos E às vezes eu uso o violet separado E às vezes o black separado E como que eu faço? A maioria das vezes eu uso os dois juntos A maioria Quase 100% das vezes Sendo que Quando meu cabelo tá um pouquinho Eu deixei umas duas lavagens Sem desamarelar Aí eu uso esse aqui sozinho Porque meu cabelo vai tá mais amarelinho E quando eu acabo de descolorir o cabelo Acabo de sair do salão Já com o cabelo matizado E eu vou lavar Na próxima lavagem Eu uso o black sozinho Eu tô usando o black sozinho Nessas ocasiões Porque meu cabelo já tá amatizado Então não tem necessidade de muita De muito pigmento roxo no cabelo Então pode acontecer de chumbar Então eu uso o black Então fica essa regra Seu cabelo tá clarinho Tá amatizado E você quer manter o black Seu cabelo tá alaranjado O violet Ou usa os dois juntos Que fica uma combinação perfeita Como que eu uso esse produto? Eu antigamente Eu pegava um potinho E botava a máscara branca ali dentro E colocava o matizador ali dentro Misturado e colocava no cabelo Sendo que eu percebia Que eu não tava aproveitando a minha máscara Eu tava jogando máscara fora Porque o Desamaraludo tem que ficar no máximo Um minuto no cabelo Porque senão chumba Seu cabelo tá claro Se ficar com muito tempo vai chumbar Então o que eu desenvolvi aqui na minha mente? Agora o que eu tô fazendo? Eu pego que nem ontem Um exemplo de ontem Ontem eu detei meu cabelo Com a máscara da Dove E usei um pouco de B.Tol no cabelo Quem não me acompanha no Instagram Me acompanha lá Que é o Arroba By Luana Viana Eu postei uma fotinho ontem Antes de detar o cabelo Com os produtos que eu tava usando Então o que que eu fiz? Eu lavei meu cabelo com shampoo Normal Assim que eu até ia no banho Lavei meu cabelo com shampoo normal Passei a máscara E não veio o cabelo todinho Deixei agindo por uns 5 minutos Enquanto terminava Estava meu banho E depois que a máscara fez o efeito dela Eu peguei O black Ontem por acaso eu usei o black sozinho E botei na minha mão Espalhei E coloquei no cabelo Aí deixei agir no cabelo Um minutinho E enxaguei Dessa forma Eu tô usufruindo da potência da minha máscara Que vai fazer o efeito no meu cabelo Vai hidratar E ainda vou deixar mais um minutinho Com a máscara De desamarelar Que também tem alguns olhos hidratantes Tem alguns olhos Que fazem benefício Trazem benefício pro cabelo Ah, e quando eu uso Os dois juntos Eu coloco um pouquinho de cada um Na minha mão Não tem muita medida Eu coloco Um pouquinho de cada um Misturo e passo no cabelo O efeito é o mesmo De você misturando No potinho da máscara Sendo que você tá jogando Máscara fora Se você misturar no potinho Meu ponto de vista Quanto a composição A diferença da composição dos dois É só um óleo que é diferente Os dois tem aloe vera E depantenol Que é o mesmo O mesmo ativo do B.ol E sendo que o black tem macadamia E esse violete tem oblifica Oblifica Um negócio assim A embalagem dos dois são iguais Sendo que um vem estuviolete E o outro vem estupe black Cada um tem 500 gramas E eu vou deixar o link Da loja da Tati Aqui abaixo No box de informação E também vou deixar Junto com um post Lá no blog Que eu vou mostrar pra vocês A diferença da cor De um pro outro Mas eu vou tentar mostrar Pra vocês aqui agora A diferença do black Pro violet Então tá aqui Esse aqui É o violet Não, esse aqui é o black E esse aqui é o violet O black Ele tem um pigmento Mais preto Enquanto o violet É mais azulzinho Tá vendo? Esse aqui é o black É bem preto E esse aqui é o violet Que já é azul Então é isso Pra mais informações Corre no blog Pra conferir o post Esse vídeo foi mais Pra mostrar pra vocês O que eu tô usando No meu cabelo Pra desamarelar Que em alguns vídeos Atrás Meu cabelo tá bem clarinho E vocês tão perguntando O que eu tô passando No meu cabelo Então pra ser mais rápida Pra vocês Eu vim gravar esse vídeo Mostrando qual que é o produto Que eu tô usando Estou amando 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 Tô apaixonada Uma novidade Porque o seu cabelo Vai ficar Tirindo Tá bom? Então é isso Super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Ah, não se esquece De se inscrever no canal Aqui embaixo Tem um botãozinho Inscrito assim Inscreva-se Ele geralmente Tá em vermelho Se tiver em vermelho É porque você não tá inscrito Então você clica nele E se inscreve Tá bom? Beijo Tchau